Duplamente filmada Duplamente filmada Oi, tudo bom? Olá, sejam bem-vindos ao Filho da Arte Eu sou a Bárbara Rodrigues E no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer algo que eu aprendi Com o canal da Marina Moraes Pra fazer a comida da semana ou pra ver mais ou menos o cardápio da semana Você tem que ver primeiro tudo que tem dentro do seu armário, né? Tudo que tem dentro da dispensa Então vamos comigo ver o que tem de papazes nas minhas comidas Por dois ângulos diferentes Vamos anotar tudo que a gente tem na nossa dispensa No caso, na minha e você aí na sua Vamos nessa E eu anotei tudo que tem nas minhas dispensas, né? Tanto nessa quanto na outra Carnes e frios que estão no congelador E legumes e frutas que nós temos O que ela basicamente dizia era Pra ver o que que tem Pra utilizar o que você já tem pra poder fazer a comida da semana Uma comida saudável Então baseado no que eu tenho aqui Eu vou pesquisar algum tipo de cardápio Eu recomendo você começar esse cardápio Pela proteína, por exemplo Aqui eu tenho carne moída Peito de peru E peito de frango E ovo Que o ovo também serve pra substituir as refeições Então a gente vai pro nosso Google Pro nosso YouTube Pra dar uma pesquisada E ver aquelas receitas que vem Que tem com os ingredientes Eu, pelo menos, sou péssima de guardar receita na cabeça Bom, eu já tinha comprado aqui em casa Iogurte natural Que tem um gosto maravilhoso de nada Com coisa nenhuma Eu pego meu iogurte Delicioso Daí eu coloco metade do potinho Pego, como diz meu filho Melego Mas nem sempre tem Porque morango aqui é muito caro Eu pego essas frutas pra dar um gosto Pra isso aqui Não tem gosto de nada Com coisa nenhuma Pico elas pequenininhas Eu gosto de picar pequeno Porque Eu gosto Tem uma razão científica não Agora A gente vem com a aveia O restante do iogurte Maravilhoso E eu venho também com o cadim de mel Meu mel tá muito frio aqui Então meu mel tá Duro Uma colherzinha Assim E misturo tudo E fica assim Tá bonito? Não tá bonito Tá gostoso? Tá apresentável Se eu tivesse chocolate 70% Dava pra raspar um pouquinho de chocolate E isso aqui é a minha Meu lanche da tarde A aveia enche As frutas Empanturra Se tiver achando um pouco sem doce ainda Você coloca mais banana Se a banana tiver madurinha E o morango madurinho Vai deixar bem docinho Às vezes nem precisa do mel Não é Uma sobremesa maravilhosa Não é Um lanche da tarde mais Gostoso que você já comeu na vida Mas Mudanças de hábitos, né? Mudança de vida Vamos lá Segunda-feira 18 de Fevereiro Fevereiro Quando eu acordo de manhã Minha barriga tá muito mais desinchada E ao longo do dia Eu Fico com a barriga tipo Que nem eu fiz naquele vídeo Que já tava à noite, né? Me dizem nos comentários Se acontece com vocês também Eu queria que vocês me dissessem aí Se vocês Sabem de algum alimento que vocês comem E deixam vocês mais inchada Porque eu Não sei Eu acho que qualquer coisa que eu como Se eu Bebo um copo d'água Minha barriga estufa Pelo menos eu tenho a sensação E pra vocês verem como Tô bem mais Desinchada Ó A barriga fica bem menor Tá vendo? Hoje eu levantei pra correr Mas tá chovendo o dia todo Agora deu uma paradinha assim E nós vamos dar uma andada por aqui Eu vou levar vocês comigo pra andar um pouquinho Mas não no caso levar, né? Vocês entenderam Eu vou filmar um pouquinho Eu sou bem retardada, né? Eu deveria ter feito isso aqui Faremos também yoga Eu já comecei o yoga Mas eu fiz bem pouco Porque a gente teve que se mudar Enfim Mil coisas Mas vou voltar com o yoga E a gente vai fazendo aí junto Porque o yoga ajuda também muito o corpo e a mente Então tudo aquilo que ajuda a mente Melhora a gente 100% de todas as formas Então vamos lá Vamos dar um passeio Música 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 Eu gosto demais daqui E é muito lindo É muito gostoso Se algum dia a gente for pra se mudar Ou comprar nosso próprio apartamento Se Deus quiser Eu quero Próximo aqui Imagina correr aqui de manhã Música 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 Eu percebi que O que a gente tem mais é vontade de comer ao longo do dia E uma necessidade de estar comendo alguma coisa e uma necessidade de estar comendo alguma coisa a cada momento Um dia você acorda Se eu estiver disposta a fazer Se eu estiver disposta a fazer E pouco a pouco a gente consegue vencer Esses empecidos todos Música 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 As pessoas respeitam, o que é uma novidade pra gente. Se fosse no Brasil, eu não teria nenhum. Voltamos às compras e eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou. Ok. Nós compramos couve-flor, arroz e couve-flor. A couve-flor branca aqui, eu não encontrei pra comprar, pra fazer o arroz de couve-flor. E esse daqui tava R$0,99. Então, né, eu comprei mesmo só pra provar, pra ver se é gostoso. O morango tava bem barato. O morango é uma coisa que aqui é caríssima. Mas quando tem promoção é muito bom. Então eu comprei quatro caixas de morango. Tava R$1,39 cada uma. Isso é couve. Aqui chama caldo verde, pra suco detox. Comprei... As caixas de morango. Comprei esse macarrão. É um espaguete de abobrinha. O que que acontece? A abobrinha é muito difícil de encontrar aqui. Pra poder fazer o espaguete. Que tudo isso eu estou comprando pra provar. Pra ver se eu consigo fazer ficar gostoso, sabe? Pra substituir massa. Pra você não ficar comendo muita massa. Dá pra você comer macarrão, mas todo dia macarrão não rola. Então vou tentar fazer um molho gostoso com esse espaguete. Você pode comprar abobrinha e ralar ela em pé, né? Pra ficar maior. Mas como aqui é bem difícil a abobrinha encontrar e esse tava R$1,20. Comprei ele pra provar também. Compramos um café. Esse é um café diferente do que a gente compra. Só pra provar. E foram essas as compras que a gente fez no mercado. As coisas aqui elas são muito baratas por um lado e muito caras por outro. Porque, por exemplo, se você for comprar um pacote de macarrão, você paga R$0,50 num pacote de macarrão ou menos. E um pacote de macarrão você faz várias vezes. Esse aqui, acho que deve dar pra fazer umas 4 vezes no máximo. Tipo, fazendo uma porção só pra mim, né? Com o Bernardo comendo pouco. Deve dar umas 4 vezes. Custou R$1,49. Então, assim, sai meio mais caro, né? Sai o triplo do preço, que é um pacote de macarrão. Sendo que o pacote de macarrão rende mais. Mas não é o tipo de coisa que eu vá comer todos os dias, né? Então, ó. Eu também fui na farmácia. As farmácias daqui elas têm umas balanças em que você coloca 50 cêntimos. E ela mede a sua altura, seu peso e te dá o seu IMC. Então, eu vou mostrar pra vocês. Depois, amanhã cedo eu vou acordar pra poder correr, né? Se não tiver chovendo. Mas eu vou mostrar pra vocês. E daí a gente faz esse início. Já digo pra vocês que eu não gostei muito do resultado do peso não, mas... Espero gostar mais daqui a uns meses. Ou semanas, né? Semanas. Vou picar a couve e congelar. E deixar congelada pro retorno. Deixar a couve congelada pro detox, tá bom? Fica aí com esse fundo maravilhoso da criança se divertindo. Acabaram meus saquinhos de guardar no congelador. Então, nós vamos usar esse aqui mesmo. Tá bem? Então tá bem. Bom, tô aqui editando esse vídeo. E eu tenho algumas considerações finais. Se passou uma semana. E eu não consegui fazer cardápio nessa semana. Não consegui iniciar a dieta. Não consegui... Fiz só um dia de corrida. Só uma semana. Ai, gente. E eu não for desistir. E vou fazer um dia. E eu vou fazer um dia. E eu não vou ter um dia. E eu vou fazer um dia. Eu vou ter um dia. Fugiu da rotina Comeu o que não devia Respira fundo Porque acontece E só Só volta Tenta de novo e de novo e de novo Porque a Razão pra não continuar Pra ficar assim A gente já tentou, até porque a gente já tá assim Agora o que a gente tem que procurar É motivação pra mudar Mas isso aí O dia que eu filmei de corrida Vai ficar pro próximo vídeo Mostrando também meu peso E meu IMC Ai gente, seguimos aí Tentando, sem desistir Me segue no Instagram Se você não me segue lá É arroba filha da arte Eu decidi postar esse vídeo porque eu quero Mostrar a realidade, sabe Eu não quero chegar aqui com Com uma vida fácil, com uma coisa tranquila E dizendo que foi super lindo A semana e não foi, sabe Na verdade foi bem péssimo Mas seguimos aí Só partir De amanhã começar do zero E a gente começa do zero Quantas vezes for preciso, tá bom? Se inscreve no canal Deixa o seu like Se você assistiu todo o vídeo E muito obrigada Até a próxima Até a próxima Até a próxima